Imagina se você pudesse trabalhar aí mesmo do conforto do seu lar, sem ter que pegar dois ou três ônibus para trabalhar e ainda chegar lá e ter que tolerar aquele chefe chato e enjoado na sua orelha. Pois é, isso é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro na internet com o Canva. Mas o que é o Canva, Jaqueline? O Canva é um site que você pode criar designs de forma totalmente gratuita caso você não queira contratar a versão paga. Eu vou te mostrar o passo a passo aqui nesse vídeo. Mesmo que você não saiba nada, mesmo que você seja um completo iniciante, nunca tenha trabalhado com nada na internet, você vai sair desse vídeo ganhando dinheiro se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Você só não vai ganhar dinheiro se você acabar de assistir esse vídeo aqui, cruzar os braços e não fazer nada. Porque se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, eu te garanto que você vai começar a ganhar dinheiro na internet. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jaqueline Coelho. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer o seguinte? Antes de começar o vídeo, já clica aqui, já deixa aquele like e já se inscreve aqui no meu canal porque eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo de hoje. O Canva possui a versão totalmente gratuita que você pode utilizar, te atende perfeitamente. Eu, por exemplo, só utilizo a versão gratuita mesmo do Canva, mas ele também tem a versão paga que atualmente está custando R$ 289,90 por ano. Se você pegar esse valor aqui de R$ 289,90 e dividir esse valor aqui por R$ 12,00, porque no caso aqui o valor é anual, dá R$ 24,15 por mês. Então é um valor bem barato. Se você tiver interesse em contratar a versão paga do Canva, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e fazer a sua inscrição porque você tem 30 dias gratuitos, mesmo na versão paga, para você testar e ver se você vai dar sequência na versão paga ou não. Mas já estou te falando desde o início desse vídeo que se você quiser, você não é obrigado a contratar a versão paga do Canva. Você pode utilizar a versão gratuita que eu vou te ensinar o passo a passo certinho aqui para você sair desse vídeo já ganhando dinheiro na internet se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas e aí, Jaqueline? Como que eu vou usar o Canva para ganhar dinheiro na internet? Você pode terceirizar serviço de criação de designs para outras pessoas. Então você vai criar a arte para alguém, para uma empresa ou para uma determinada pessoa. Por que, Jaqueline, que eu posso fazer isso? Porque existem pessoas que possuem redes sociais na internet e você pode criar os designs dessa pessoa e ganhar dinheiro fazendo isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm tempo de criar os designs ali das suas redes sociais. E aí muitas vezes a pessoa tem uma pizzaria, tem uma hamburgueria ou tem um comércio ou tem um negócio na internet e ela cria designs ruins ou ela não é frequente na internet porque não consegue cuidar ali da sua rede social e você pode criar os designs no Canva na versão gratuita e vender para essas pessoas. Ah, mas como que eu vou fazer se eu não tenho experiência, se eu não tenho cliente, eu não sei trabalhar dessa forma? Aqui no YouTube você encontra vários conteúdos te ensinando a fazer designs, te ensinando sobre Canva. Então, se você quer realmente ganhar dinheiro criando designs, como eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você já pode começar estudando de forma gratuita aqui mesmo no YouTube. E o Canva, ele é muito auto-intuitivo, ou seja, você entra ali dentro e clicando ali, mexendo, você consegue aprender mesmo que sozinho você consegue evoluindo ali e criando os designs ali. Então, vamos lá. Eu entrei aqui no meu Canva e aqui no Canva, para você criar uma conta gratuita, é muito fácil, muito simples. Você vai utilizar o seu e-mail e vai ter uma conta gratuita aqui no Canva. Quando você vem aqui na lateral em criar um design, quando você clica aqui, você pode escolher o formato que você quer. Então, aqui, por exemplo, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso no Instagram, mas você pode fazer isso também no YouTube, criando thumbnails, que são capa de vídeos, ou para publicações ali mesmo no Instagram. Então, suponhamos que eu vou criar, por exemplo, um post para o Instagram. Vou criar aquele quadrado, vou selecionar aqui post para Instagram. Já abriu aqui para mim, né, do tamanho exato ali que eu preciso. Aqui na lateral, você percebe que aqui já tem até alguns posts pronto. Então, por exemplo, você pode, inclusive, pegar um modelo pronto aqui e apenas editar e mudar as coisas de acordo com o que você quer, de acordo com a sua experiência também ao longo do tempo. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para a gente ir mexendo. Eu vou buscar aqui, por exemplo, pizza. Vou buscar aqui pizza, né, para me encontrar aqui designs, por exemplo, de pizza. Então, aqui você já percebe, ó, que tem vários designs prontos aqui já de pizza. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, para uma pizzaria, você já pode pegar os exemplos aqui pronto, ó. Só que tem alguns aqui que são pagos. Quando tem essa coroazinha assim, ó, é porque é pago. Quando não tem, é porque é gratuito. Então, se você for utilizar na versão gratuita, você tem que ficar atento a isso aí. Mas, mesmo que seja na versão paga, você pode pegar a ideia e criar ali de acordo com o que você quer. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é gratuito, né? Vamos ver outro aqui que é gratuito. Esse aqui também é gratuito. Vou selecionar esse aqui, por exemplo. E aí o design já vai vir aqui, né, prontinho da forma que eu quero. Aqui eu posso colocar o telefone, né, do local. Eu posso colocar mudar a letra aqui. Eu posso mudar aqui, por exemplo, a pizza. Vamos supor que a pessoa quer me mandar uma pizza dela mesmo. Aí eu pego e altero isso aqui. Então, aqui eu consigo alterar tudo o que eu quero. Então, por exemplo, o maior e melhor rodízio de pizza da cidade. Então, eu posso colocar aqui, ao invés da cidade, eu coloco o nome da cidade. Vamos supor assim, ó, de Ipatinga. Então, por exemplo, eu coloquei o nome da cidade. Então, aqui você vai mudar e alterar o que você quer. Vamos supor que eu quero mudar essa cor aqui de rodízio. Eu quero colocar na cor branca. Eu posso fazer isso. Eu quero mudar aqui, ó, o maior e melhor. Eu quero colocar aqui, por exemplo, na cor amarela. Então, eu posso colocar isso aqui. Ah, eu quero aumentar isso aqui, ó. O maior e melhor. Eu quero deixar maior. Então, eu vou colocar mais aqui na ponta. Então, aqui você vai mexendo e vai criando o design aqui da forma que você quiser. Não é difícil. Eu te falo que se você mexer só com isso, você vai conseguir ficar fera e craque. Se você realmente for mexendo e for aprendendo aqui dentro do próprio Canva, de forma bem intuitiva aqui. Estudando também outros conteúdos, né? E aí, por exemplo, como que você vai conseguir encontrar clientes que têm interesse no seu trabalho, se você não tem experiência, se você não é conhecido, se você não é famoso? Aí é que tá o pulo do gato. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, vai lá, arroba eu.jaquelinecoelho. Você vai no Instagram e você vai pesquisar e procurar pessoas que você pode oferecer o seu trabalho. Mas você não vai oferecer de uma forma qualquer. Você vai oferecer de uma forma personalizada, de uma forma exclusiva. Apresentando e mostrando como é o seu trabalho. E aí você vai vir aqui, por exemplo, e vamos supor que você vai pesquisar aqui, ó, pizza. E aí você vai encontrar vários locais aqui que trabalham com pizza, por exemplo. E aí você pode entrar no Instagram e ver como é o trabalho ali da pessoa. Se a pessoa consegue criar designs bonito, criar conteúdo ali na internet. Ou se realmente a pessoa tem um design mais inferior que você poderia oferecer o seu trabalho. E aí, por exemplo, eu peguei esse exemplo aqui dessa pizzaria, pão e pães pizza. Não conheço, não sei nada a respeito, mas eu entrei aqui e eu vi que é um Instagram, assim, que tem potencial. Então tem 1.600 seguidores aqui. Tem potencial de crescer e de vender muito mais com a internet. Mas não usufrui de todos os benefícios que poderiam usufruir aqui na internet. Então o que que você vai fazer? Você não vai fazer isso aqui com 1, com 2 ou com 3. Você vai fazer com várias pessoas. Pode ser de nichos diferentes. É você quem vai saber o que que você vai pesquisar. Você pode vir aqui, por exemplo, no Instagram e colocar, por exemplo, hashtag. Vamos supor, hashtag pizza. E aí, por exemplo, vamos supor que eu vou entrar nessa hashtag aqui de pizza, né? Aí aqui eu vou ver várias publicações de pessoas que marcaram aqui pizza. Então aqui eu posso entrar e posso olhar se daria pra oferecer o meu serviço ali. Mas vamos supor que eu vou pegar essa aqui mesmo de exemplo. E aí o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui em enviar mensagem. E eu vou falar assim. Boa tarde, tudo bem? Estava dando uma olhada no seu trabalho. Gostei bastante, mas vi que você tem um potencial muito grande de crescer muito mais nas suas redes sociais se você realmente trabalhar todo o potencial que a internet nos proporciona. Eu trabalho com designs, eu crio designs e eu gostaria de te oferecer gratuitamente um design pra você analisar o meu trabalho pra se você gostar, a gente analisar uma possível parceria de prestar o meu serviço pra você. Então você vai oferecer o seu trabalho? Vai. A pessoa não te conhece? Não. Mas o que que você vai oferecer? Vai oferecer um design gratuito ali pra aquela pessoa. Por quê? Porque você vai mostrar o potencial que o seu trabalho tem. Então aí o que que você pode fazer? Você pode entrar no Instagram da pessoa e por exemplo, se é pizza, você vai criar um design lá bem bonito ali pra aquela pessoa e vai mandar aqui no direct dela. Por quê? Porque quando ela ver o design pronto, ela vai ver o potencial que realmente a rede social dela tem de crescer e aí ela vai se interessar pelo seu trabalho. Por quê? Porque ela vai querer saber quanto que você cobra, como que funciona e aí você vai explicar pra ela. Então você não vai só entrar em contato e oferecer o seu trabalho. Você vai mostrar e vai perguntar pra aquela pessoa se você pode criar um design gratuito pra ela pra mostrar o potencial do seu trabalho. Se ela falar assim, ah, beleza, pode. Aí você vai criar o seu design aqui no Canva, né? Exatamente dessa forma aqui que a gente tá criando. Você vai criar tudo bonitinho, tudo personalizado, bem legal e vai encaminhar no direct ali daquela pessoa. A pessoa com certeza vai olhar, você vai caprichar bastante, né? Vai olhar e vai falar assim, nossa, que bacana, que legal. Qual que é o valor do seu trabalho? E aí você vai precificar. Essa questão da precificação é você quem vai determinar quanto que você vai cobrar. Mas vamos supor que você cobre aí, por exemplo, R$15, R$20 por design que você cria. Você vai combinar ali com aquela pessoa, o preço do carrossel, o preço de um post estático. E aí você vai combinar, por exemplo, ah, quantos post que você precisa por semana? Ah, eu quero cinco, um por dia. Ah, eu quero três. Um dia sim, um dia não. E aí você pode fechar pacotes, por exemplo, ou semanais ou mensais ali com aquela pessoa para você estar sempre criando as publicações dela. E aí, imagina só se você fecha, por exemplo, vários clientes para você atender. Eu te falo que funciona, porque semana passada mesmo eu fui abordada por uma pessoa que faz thumbnails. Então ela fez exatamente o que eu estou te falando. Ela pegou uma thumbnail do meu canal, refez aquela thumbnail, me chamou e conversou comigo. E me ofereceu o trabalho dela, me falou o valor. Ou seja, ela pegou uma thumbnail pronta que eu tinha e refez de uma forma melhor, mostrando o potencial do trabalho dela. E eu te falo que eu fiquei interessada. Então eu te falo que essa estratégia, ela funciona. Se você realmente aplicar a estratégia do jeito que eu estou te falando aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar dinheiro utilizando a ferramenta do Canva na versão gratuita mesmo. Eu tenho um pacote de templates que me ajuda aqui na criação de conteúdo, porque os designs já vão estar prontos e você vai apenas editar e mudar o que você quiser. Eu vou deixar o link desse pacote de templates aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que esse pacote de templates vai te ajudar a amenizar o tempo que você gastaria criando as artes para os seus clientes. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba eu.jaquelinecoelho. Vai ser um prazer, uma honra muito grande ter você lá comigo. Um grande abraço para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!